Música Jornal da 19h, bem-vindo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, boa noite, vamos às notícias. Abrimos o jornal com as notas da Covid-19, onde o país registrou uma morte devido à doença e 365 casos de infecção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, anunciou ao Ministério da Saúde. A morte foi declarada na corte do FEI e a vítima é um homossemicano de 89 anos, indicou o Ministério no Comunical de Atualização de Aridade sobre a doença. Segundo o documento, o país contabiliza um total acumulado de 1.872 mortes e 147.431 infetados, 92% dos quais recuperados e 122 internados, correspondente a 52% na cidade de Maputo, capital do país. Outras incidências. O Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, lança este sábado Promove Transportes, um programa financiado pela União Europeia ao Governo de Moçambique, que visa promover o desenvolvimento socio-económico e social. O programa será implementado nas províncias de Inampula e Isambésia de 2022-2025, com financiamento em mais de 350 milhões de euros. Promove é um programa de apoio ao desenvolvimento rural em Moçambique, no âmbito do 11º Fundo Europeu do Desenvolvimento, FDE. O mesmo inclui o apoio às estradas rurais, o acesso à energia, o apoio à agricultura, a agroindústria sustentáveis e a nutrição, a gestão sustentável dos recursos naturais e a facilitação do comércio, considerados fundamentais para o êxito do desenvolvimento rural nas províncias da Isambésia e de Inampula. Lançar mais um componente de um programa muito ambicioso, o programa Promove, União Europeia Moçambique, está financiado com 358 milhões de euros por parte da União Europeia, um programa de desenvolvimento rural integral das províncias de Inampula e Isambésia, com diferentes componentes complementares. Amanhã apresentaremos a componente de transporte, com intervenções importantes de reabilitação e de manutenção de estradas rurais nas duas províncias. E, do outro lado, as outras componentes de energia, de agribusiness, de biodiversidade, de comércio, que completam este programa tão importante. Mas não só vamos ficar por aqui, nosso apoio vai para além do programa Promove, estamos a trabalhar também com parceiros no corredor de Nakala, que é fundamental para o desenvolvimento de toda esta região, e também estamos a trabalhar conjuntamente com as autoridades mozambicanas e os principais parceiros numa estratégia de desenvolvimento integrado para o norte de Mozambique, na qual Nampula, naturalmente, vai ocupar um espaço muito importante. O programa enquadra-se nas relações bilaterais entre a União Europeia e a República de Moçambique. Continuar a reforçar as nossas relações de parceria, de cooperação entre a União Europeia e a província de Nampula. É importante, às vezes, também focar-nos geográficamente em algumas províncias para não dispersar aqueles apoios. Portanto, por diferentes razões, razões ligadas a uns índices de desenvolvimento, de pobreza, mas também, sobretudo, por uma oportunidade grande de crescimento, de desenvolvimento, conjuntamente o governo de Mozambique e a União Europeia, escolhemos focar-nos para o promover nas províncias de Nampula e de São Paulo e no desenvolvimento rural. Mas, para isso, é importante não só fazer estradas, e vamos continuar a trabalhar, vamos trabalhar na Metirangocha também, por exemplo, mas também fazer agrobusiness, e fazer também biodiversidade, fazer energia. Temos, portanto, essa visão mais abrangente se queremos ter um impacto. As diferentes componentes do promover ainda não tem muito tempo, acho que não temos ainda uma perspectiva suficiente para fazer um balanço daquilo que está a ser atingido, mas o importante é que vamos ter resultados concretos. Na província de Nampula, o promover será implementado nos distritos de Angoche, Moma, Mugvolas, Muginqual, Mussuril e Miconta, e consistirá na melhoria e a manutenção periódica das seções descontínuas de estrada N-104 em Namitil e Angoche, por lenda manutenção de rotina por sistema de acampamento de aproximadamente 1.200 km de estrada não revestida. Na província da Zambésia, o programa deverá cobrir os distritos de Milange, Molumbo, Alto Molocue, Ile, Gurue e Mucuba. Cerca de 96 mil combatentes da defesa da soberania e vitirados da luta armada de libertação nacional viram em suas pensões fixadas pelo governo ao longo dos últimos 35 anos, o que representa um cumprimento na ordem de 91% em relação à meta planificada. Os dados foram anunciados esta sexta-feira pelo ministro dos combatentes que se encontra em Nampula para tomar parte na cerimónia e sem trás do dia da vitória que se assinala a 7 de setembro próximo. Durante esse período de 35 anos, o nosso governo conseguiu registrar e fixar as pensões cerca de 96 mil combatentes têm as suas pensões fixadas. E isto corresponde mais ou menos a 91% que conseguimos. Como podem ver, a 91% significa que maior parte dos combatentes já têm as suas pensões fixadas. Resta neste momento cerca de 9% que ainda não receberam, que não têm as suas pensões registadas. Mas isto tudo porquê? Porque alguns processos foram devolvidos porque tinham irregularidades. Tinham irregularidades porque os dados que eles puseram não corresponderam às exigências necessárias. Mais de 50 mil habitações serão abrangidas pela campanha de pulverização intradomiciliária a decorrer no próximo dia 16 do mês de encurso no distrito de Nampula. A campanha será desenvolvida nos postos administrativos de Anchilo, Matala, na Tequirmoala, na Micope e na Pepini. Segundo o médico-chafe distrital de saúde, a campanha visa reduzir a proliferação do mosquito, vetor de transmissão da malária nas comunidades. A fonte apela aos líderes comunitários no sentido de colaborar nas ações de mobilização às populações neste processo. Nesta fase, após a divulgação da informação, estamos no processo de seleção daqueles que vão ser rociadores, que vão ser mobilizadores em suma e equipa que vai fazer parte desta nobre campanha. Olha, a prevenção é uma medida-chave. Este é um problema que nós temos enfrentado desde as campanhas anteriores. Mas os serviços distrital de saúde e ação social do nosso distrito trabalham em coordenação com as outras instituições, olhando para o governo distrital. Também olhando para aquela composição das nossas equipas de trabalho, nós temos lá mobilizadores, onde envolvemos essas estruturas que lideram as nossas comunidades. Essas têm o dever de sensibilizar a população, sensibilizar os moradores, de modo que abram as portas, que a pulverização é uma atividade preventiva. Nós vamos fazer essa atividade nesta fase pré-chuvosa para podermos cortar aquele que é o ciclo de desenvolvimento e multiplicação do mosquito. Então essa mensagem deve chegar à comunidade de modo a abrir as portas, não no sentido de que o inseticida possa trazer alguns prejuízos como tem sido tomado em consideração por algumas pessoas nas comunidades. A fonte diz terem sido asseguradas todas as condições logísticas para a realização da referida campanha. A campanha vai levar 60 dias. Nós vamos trabalhar naquelas áreas do distrito onde nós temos maior número de casos de malária. Isso quer dizer que não vamos abranger todos os bairros, porque é uma atividade preventiva. O objetivo é exatamente diminuirmos o número de casos de malária. Então vamos atacar aquelas áreas que têm maior número de casos. E também nos bairros estamos a falar de eliminação daqueles que são criadores dos mosquitos. Eliminar os charcos, a limpeza. Isso é importante porque a prevenção é a chave para o sucesso. É um aumento, se olharmos para um universo de 100 pessoas, mais ou menos. No universo de 100 pessoas, estamos a dizer que 11 pessoas poderão ter malária, ou, por exemplo, tenha malária. Essa é uma informação chave que nós podemos dizer. Seria bom que conseguíssemos diminuir esta percentagem, comparado a este período que eu me referi, do primeiro semestre deste ano, contra o igual período do ano passado. Avançar agora, mas só podemos dizer que, quanto a mortes nós tivemos uma melhoria significativa, porque nos outros períodos tivemos uma percentagem acima da que nós estamos a ter agora. Mas eu não posso precisar agora do número ou da percentagem de óbitos por malária. No distrito de Nampula, o gráfico sobre a incidência da malária registrou uma evolução na ordem de 11%, comparativamente ao igual período do ano passado. O governo da província de Nampula deve mobilizar recursos para criar oportunidades de negócios com base na exploração sustentável das potencialidades que a região oferece. A teoria foi defendida esta sexta-feira pelo consultor, Abdel Kaui, durante uma entrevista a propósito da participação de Nampula na 56ª edição da Feira Internacional de Maputo. Para aquele consultor da Miruco CUP, uma cooperativa comercial que oferece serviços de desenvolvimento de negócios, o fato da província de Nampula ser detentora de uma variedade de recursos não significa estarem criadas as condições para a atração de investidores nacionais ou estrangeiros que estejam interessados na exploração dessas potencialidades. Para tornar visível este pressuposto, na opinião de Abdel Kaui, torna-se importante a mobilização de recursos que vão desde a capacitação de atores na cadeia de valor de vários produtos, gestores das pequenas, médias e grandes empresas, e garantir a ligação entre os mercados, disponibilidade de insumos e financiamentos com participados na base de ativos fixos. Potencialidades só por si não são suficientes para gerar riqueza. Então, o que nós precisamos é transformar as potencialidades em oportunidades de negócio. E para que isto aconteça, nós sempre defendemos uma teoria de que precisamos de olhar as potencialidades como cadeia de valor. Porque se olharmos as potencialidades como cadeia de valor, aí nós vamos identificar os segmentos de cadeia. E em cada segmento de cadeia pode-se gerar uma oportunidade. Para o nosso entrevistado, a materialização desta teoria não deve ser apenas da inteira responsabilidade do governo, sendo por isso necessário o envolvimento de todos os atores na criação de condições para transformar essas oportunidades em meios para a criação de riqueza. Esta é uma responsabilidade não exclusiva de um ator específico. Todos os atores são chamados. Naturalmente, o governo tem a primeira responsabilidade, sendo ele o fator ou o elemento que cria o ambiente favorável. Então, o governo tem que criar o ambiente favorável para que esta abordagem de cadeia de valor funcione. Mas o setor privado tem o seu papel como investidor. Tem que tomar o risco, tem que tomar a iniciativa para poder avançar. O mapeamento das potencialidades existentes na província de Nambula pode ser um dos passos importantes que pode contribuir para viabilizar a teoria de geração de renda se for acompanhado da demonstração de oportunidades que cada cadeia de valor pode criar. E o ponto final desta edição do Jornal de 19h, referente a sexta-feira, 3 de setembro de 2020. Boa noite. Fique bem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tchau, tchau.